Não temo olho gordo, não temo mal olhado Não temo inimigo nem cesariado Sou livre em Jesus Cristo, isto é sensacional É por isso que eu canto Toma Rato, todo mal Tá amarrado, todo mal, todo mal, tá amarrado Tá amarrado, todo mal, todo mal, tá amarrado Eu não temo inveja nem acusação Eu não temo ódio nem tão pouco solidão Sou livre em Jesus Cristo, ser livre é tão legal E é por isso que eu canto Toma Rato, todo mal Tá amarrado, todo mal, todo mal, tá amarrado Tá amarrado, todo mal, todo mal, tá amarrado Que bom a gente ter certeza de novo amanhã Saber que a nossa luta, nossa luta não é vão Jesus é garantia, é força total E pelo seu poder nós amarramos todo mal Tá amarrado, todo mal, todo mal, tá amarrado Tá amarrado, todo mal, todo mal, tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado, todo mal, tá amarrado Tá amarrado, todo mal, tá amarrado 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 Tá amarrado